Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou falar da Tron, da TRX. Tem sido um dos vídeos mais pedidos, principalmente no Discord e no meu Instagram, que é o sítio onde eu falo de criptomoedas. Se quiserem, inscrevam-se os links estão em baixo. Falando da Tron, para começar, estamos a falar de uma das moedas, a TRX é uma das moedas mais polémicas dos últimos tempos, é também a que cresceu mais depressa a nível de rede blockchain e é neste momento a rede descentralizada com mais utilizadores em todo o mundo. É uma rede verdadeiramente gigantesca. E porquê é que ela é tão famosa e porquê é que tanta gente me tipa a falar sobre ela? Porque ela é bastante polémica, houve aqui algumas questões que eu vou ter que explorar aqui um bocadinho. É a nível de eficiência muito boa, também vou explorar, e depois, obviamente, todas as aquisições e todas as parcerias que estão por trás. Ainda antes de começar, dizer que o vídeo de hoje é patrocinado pela B2Me, que é uma plataforma onde vocês podem comprar as vossas criptomoedas. Eu ando há mais ou menos semana e meia a experimentar a plataforma. Tem três coisas que eu achei bastante interessante, que é uma academia, um apoio telefónico por vós em português e toda a interface, tanto mobile como de computador, eu gostei bastante. Mas vou deixar isto para o fim e agora vamos lá ver o que é Tron. Primeiro é preciso começar pela pessoa que criou. Justin Sun é, muito provavelmente, um dos criadores de criptomoedas que existem, aquele que é mais ativo nas redes sociais. É aquele que soube melhor publicitar a sua criação e aquele que soube melhor juntar-se a certos influencers para que a sua moeda, de repente, começasse a ser falada como a melhor maravilha que existe. É claramente uma rede focada em destronar Ethereum. Ele próprio já o disse, é um rival. Tron é um rival direto de Ethereum. E a TRX é a moeda que ele quer levar ao topo. Só para vocês verem a extravagância deste menino, deste Justin Sun, ele pagou, aí há uns tempos, 4,6 milhões de dólares para poder almoçar com o Warren Buffett. Eu também gostava de almoçar com ele. Eu não tenho esse dinheiro. E obviamente que aqueles que ainda não conheciam a rede Tron e a TRX basicamente começaram a conhecer a partir do momento que há um gajo que pague esta exorbitância para falar com o maior dos investimentos. Quer dizer, isto saiu em todo lado, foi notícia em todo o mundo. A melhor publicidade é difícil. Tal como o Metir e o Metilcatron quer fazer é criar uma internet descentralizada onde nós podemos fazer os nossos smart contracts, onde nós podemos fazer as nossas D-Apps, onde tudo seja descentralizado numa rede verdadeiramente gigante. A rede já é verdadeiramente gigante. Destornar Ethereum é outra questão. Mas não querendo estar aqui a fazer muitas comparações entre Ethereum e Tron, há que algumas coisas têm que ser dizes. Primeiro, Tron já é um proof of staking, enquanto que Ethereum ainda tem que lá chegar com o Ethereum 2.0. Uma das cenas interessantes é que quem tiver TRX em staking pode votar nas eleições dentro da Tron. Portanto, tens direito a voto se tiveres a fazer staking de TRX. O que é bastante bom para a governação, digamos assim, e para as decisões que vão acontecer dentro da rede. É muito fixe nós termos dinheiro em algum sítio onde realmente conseguimos votar de alguma maneira e dar a nossa opinião, por muito pequenina que seja. Se viste o meu vídeo sobre Ethereum e se viste o meu vídeo sobre Chainlink, aquilo que eu te posso dizer é que Tron não é muito diferente em termos do que tenta fazer. Ele tenta fazer mais ou menos o mesmo que Ethereum e depois obviamente vai ter os oráculos de Chainlink para se ligar com tudo o resto. A ideia é muito, muito parecida. A questão dos performance é que faz uma grande diferença. A outra diferença está na questão dos protocolos dos tokens e aqui, para além de TRX, temos ainda a BitTorrent, também muito conhecida como BTT. E então, isto funciona da seguinte maneira. Quanto mais TRX tu tiveres na carteira da TRX, mais BitTorrent vais recebendo aos poucos. É o airdrop da BTT. E isto é fixe porque quanto mais tens de uma moeda, mais vais recebendo de outra e portanto há aqui todo um ecossistema que se tenta apoiar ele próprio e que tenta crescer de mãos dadas entre a TRX e a BitTorrent. Depois, voltando então à performance, a diferença da performance entre, por exemplo, Tron e Ethereum é enorme. Tron consegue fazer 2.000 transações por segundo, enquanto que Ethereum faz 25. E isto é algo que provavelmente irá mudar bastante com o Ethereum 2.0. Se vocês virem o meu vídeo em que eu explico as diferenças entre Ethereum e Cardano, eu falo um bocadinho de onde poderá chegar Ethereum 2.0, mas a verdade é que estes 2.000 transações por segundo é realmente um valor muito interessante. Principalmente para uma rede que tem para aí 3 anos. Outra questão a ter em conta é que, por exemplo, Ethereum faz um bloco a cada 15 segundos, enquanto que Tron consegue criar 3 blocos num só segundo. E isto, lá está, tem coisas boas e coisas más, mas a nível de performance nós percebemos a diferença. E, uma vez mais, a questão de ser um Proof of Stake e não um Proof of Work faz muita diferença aqui. Depois, há outra questão muito interessante com a Tron, que Ethereum não tem. Ethereum é criado em Solidity, Tron também, mas Tron consegue receber muitas outras linguagens, incluindo as famosas Java e Python. Java que dá para tudo e Python é a grande língua da inteligência artificial e do machine learning, uma das línguas do futuro, apesar de já cá está há muito tempo, mas vai ser muito usada no futuro. E com isto o que nós podemos ter é muito mais developers a quererem trabalhar com Tron, porque é realmente muito mais acessível do que a maior parte das outras redes de blockchain. E se aquilo que nós queremos é uma rede que, para além de ser segura e rápida e imutável, essas coisas todas que a Tron e Ethereum, essas todas têm, uma cena muito interessante é nós podermos ter realmente linguagens diferentes, porque assim temos muito mais developers, cada um especializado na sua linguagem de programação, que pode chegar à rede Tron e criar as suas apps, as suas D-Apps. O leque de possibilidades é gigante, porque ela absorve muito mais do que as outras. Agora, quando a Tron apareceu, aquilo que nós tínhamos era um grande hype à volta, tinha ali muita coisa que podia correr bem. A cena foi que, em 2018, quando eles compraram a BitTorrent, que é a maior rede descentralizada que existe na internet, apesar de não ser blockchain, mas é uma rede descentralizada. É uma rede em que eu envio os meus fecheiros de mim diretamente para outra pessoa, é um P2P perfeitamente normal e é a maior rede do mundo. A Tron, quando comprou a BitTorrent por um valor que não se sabe, mas que deve ter sido mesmo muita, muita grande, a Tron acaba por se tornar ainda maior, consegue absorver a BitTorrent dentro da Tron e a rede torna-se gigantesca. Para vocês terem uma ideia do tamanho da BitTorrent, houve uma altura, agora já não, porque entretanto as coisas mudaram um bocadinho, mas houve uma altura, antes dos streamings, quando a pirateria estava no máximo por aí fora, a BitTorrent chegou a ter quase 30% de todo o tráfico de dados, de toda a internet no mundo. 30%, malta, é impressionante. Mas depois toda a parte de marketing digital e de parcerias continuou a crescer cada vez mais. A Tron tem agora uma parceria com a Samsung, tem uma parceria com o browser Opera e esteve envolvida numa grande polémica porque, ao que parece, eles pagaram a vários influencers, a vários atores e cantores americanos e por aí fora, para dizerem que andavam a comprar a Tron quando na realidade era completamente mentira. e em que obviamente eles não diziam que estavam a ser pagos para isso, mas na realidade estavam a ser pagos. Toda uma polémica de manipulação, de publicidade que não devia ter ido por aí e numa área onde o que a malta quer é transparência, isto não correu bem. Outra coisa que também não correu bem foi que ficou comprovado que bocados do código da Tron na realidade foram roubados de Ethereum. Este processo ainda vai dar muito sangue de certeza, mas uma coisa é certa. Justine Sangue pode até safar-se disto e não haver grande, grande stress, mas a verdade é que é alguma polémica para a rede e é também o retirar de um bocadinho da confiança que algumas pessoas podem ter. No entanto, com tantas parcerias pelo meio, com grandes gigantes empresariais a aproximarem-se da marca, tudo isto daqui a uns tempos pode simplesmente estar no esquecimento, a malta esqueceu-se completamente disto e vai continuar a apostar na rede. Depois a seguir, o que é que veio? DeFi, portanto, as finanças descentralizadas, digamos assim, em que ele dá mais um passo. Este Justin Sun, o homem, tipo, quer mesmo estar em todo lado. E com isso ele criou o Just e o Just são, basicamente, é um sistema de dois tokens com uma stablecoin e uma coin para rewards. De salientar que esta stablecoin, a USDJ, está num rácio de 1 para 1 com o dólar e, portanto, é uma stablecoin que pode ser bastante apetecivel no futuro. O segundo token é o JST que basicamente é para dar rewards, é para manter a rede a funcionar, é para dar juros ao interest e com isso ser basicamente aquilo que sustenta toda esta rede DeFi. E tal como acontecia com a TRX na Tron, com este JST, o que temos é, uma vez mais, a capacidade de votar para as melhorias, para as decisões da plataforma. Então agora que já falei um bocadinho disto, vamos lá então analisar bem a Tron. Tron é uma rede gigantesca, 16 milhões de utilizadores. É mesmo, pá, é gigante. E tem todo o potencial para realmente ser fantástica. O problema da Tron é que, neste momento, está espalhada por N questões ao mesmo tempo e é mais difícil, se calhar, ir evoluindo num caminho que ela está-se a espalhar por N questões, como, por exemplo, como eu disse, o DeFi, a própria plataforma Sun, que é para desenvolvimento de aplicações, que também está ligada dentro da própria network. E então, aquilo que temos é o Justin Sun a querer disparar para todo lado e, na maior parte dos casos, até com bastante sucesso. Mas, em alguns casos, com alguma polémica à volta, o que realmente retirou um bocadinho de confiança. No entanto, é inegável que foi a rede que mais cresceu nos últimos anos a nível de utilizadores. Tipo, é gigante. Claro que a aquisição da BitTorrent fez toda, toda a diferença. Até porque o nome BitTorrent é um nome que nós já estamos habituados desde sempre. Portanto, é um nome que transmite confiança a nós... BitTorrent, ok, já usei isso, moeda fixe, onde é que está, o que é que eu posso fazer? Dá para comprar? Uou, maravilha! Isto é uma moeda, psicológica também de eu conheço este nome BitTorrent, eu gosto disto, isto é moeda fixe, eu vou apostar, isto está cá desde sempre. Quando não é bem assim, estamos a falar é de uma rede que comprou a BitTorrent, juntou as duas coisas, dá para N linguagens de programação, dá para muita coisa. O potencial é grande, o leque é gigantesco, mas realmente há aqui muita competição e algumas polémicas pelo meio. Não esquecer ainda que toda esta plataforma Just e tudo aquilo que o DeFi também vai permitir fazer, permite, por exemplo, que já existam N coisas como o JustLend, o JustStable e o JustSwap. Vocês procurem bem o que isso é, mas aquilo que eu vos posso dizer é que aquilo que eles tentam fazer é ser cada vez mais aquilo que os bancos também fazem. O emprestar dinheiro, a troca de dinheiro, o ter uma moeda estável, neste caso, Stablecoin com o dólar. E então, uma pessoa, depois de ver tudo aquilo que a Tron pode fazer e todo o seu ecossistema, nós ficamos a pensar, ok, isto está a tocar em todos os pontos da sociedade, N aplicações possíveis com N linguagens de programação possível, portanto, isto é muito mais aberto do que a maioria. Malta, que conclusão retirar de Tron? Primeiro que tudo, digam-me o que é que acham desta rede, desta moeda, da TRX. Digam-me quais é que são as vossas previsões. Há quem fale em 50 cêntimos, há quem fale em 1 dólar. Digam-me o que é que acham. Como sempre, isto não é qualquer tipo de conselho financeiro, agora vou-vos mostrar um bocadinho a plataforma B2Me que eu tenho andado a usar. Primeira cena a dizer, na descrição do vídeo vocês têm um link e se vocês se inscreverem por aí e gastarem 100 euros na vossa primeira compra, vocês ganham 5 euros automaticamente. É um bónus. Malta, esta é a página inicial da B2Me. Como vocês podem ver, tem logo aqui uma lista de criptomoedas, quanto é que elas estão a valer, se estão a subir, se estão a descer, podem logo comprar ou vender, de forma super rápida. É preciso perceber que a B2Me tem tanta aplicação para desktop como mobile e tem ainda um cartão Visa B2Me para vocês poderem comprar ou vender com o vosso dinheiro das criptomoedas de forma instantânea. E isto é muito, muito fixe. Porque no limite se vocês precisarem urgentemente do dinheiro vocês não têm que estar primeiro a tirar e depois a pagar coisas, vocês podem usar o cartão super simples, super rápido, pagamento entre amigos, por aí fora. Eu gostei desta parte de ser rápida. Eu acho que esta questão dos cartões cada vez mais faz mesmo muito, muito sentido. No entanto, não esquecer que o cartão ainda não está disponível, mas é para breve. Aqui é a parte de vocês poderem fazer a vossa conta super rápida. Aqui diz 30 segundos. Sim, criar a conta demora 30 segundos, mas por vocês têm que validar tudo, têm que mostrar alguns documentos para que tudo seja alocado à vossa pessoa de maneira que no limite se vos roubarem a conta, apesar de vos roubarem a conta, aquela pessoa não és tu e como tal não conseguirá levantar o dinheiro e não conseguirá usar esse dinheiro. E isso é muito fixe. Voltando aqui a cima, tem aqui comprar, se vocês escolherem comprar criptomoedas, tem aqui todas as que vocês podem comprar. Esta lista tem vindo a aumentar, eles não têm todas obviamente, mas têm claramente as mais famosas. Há uma outra que falha, uma outra que eu gostava que estivesse aqui e não está, mas a maioria está cá. isto aqui explica que vocês podem ter várias wallets, podem ter wallets para nunca mexer, wallets para estar sempre a comprar e vender, podem dividir as wallets por criptomoedas, podem dividir as wallets pela estratégia que vocês estão a ter com essa moeda, portanto imaginem, vocês podem ter uma wallet que fica para sempre, vocês não querem mesmo vender nada, então vão pondo ali aqueles bocadinhos para ficar em hodl e não sair dali. E depois tem aquelas wallets em que vocês estão sempre a comprar e vender se quiserem, ou estão a comprar e depois estão a gastar. É uma questão de vocês gerirem as vossas carteiras para tudo ser fácil. Agora, uma questão que é sempre muito importante é a questão da segurança, malta, e sinceramente eu gosto de seguranças que tenham duas formas de autenticação, gosto do facto desta ser uma empresa que já tem muitos anos, tem recebido muitos prémios, eu não estou a dizer que a Bitumi é a melhor de todas, não, não é isso que eu quero dizer, agora daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu pesquisei e da história da empresa é realmente uma boa plataforma. E depois, uma das coisas que eu gosto mais está aqui em baixo, o suporte personalizado 24 horas por dia em português. Aqui tem a plataforma BitumiTrade, é para vocês fazerem o vosso trading de criptomoedas, é principalmente focado no par Bitcoin-Euro, vocês podem ver aqui as estatísticas, como é que as coisas estão a funcionar, mas é o Bitcoin-Euro que aqui faz a diferença, tem comissões, eu acho que são mais ou menos alternativas, mas aquilo que eu vos posso dizer é que ainda não explorei muito esta plataforma, esta plataforma apareceu no dia em que eu fiz o vídeo e pá, a nível de gráficos parece-me bastante boa, mas confesso que ainda não explorei. Uma cena fixe, a Bitumi tem aqui uma secção de news e a secção de news só tem para mim um problema, que é, está em espanhol, porque a Bitumi é uma empresa espanhola, mas mesmo assim vocês têm aqui algumas notícias importantes para quem quiser estar muito atualizado, pois é uma questão de vocês mandarem traduzir-me com o vosso browser. E por fim, no meio de muitas outras coisas que vocês podem ver, para mim, o Bitumi Academy é uma das cenas mais fixe. E porquê? Porque vocês têm artigos, têm cursos e têm dicionários só para aprenderem alguns termos. Portanto, se vocês forem aqui para a academia e se inscreverem, o que é que temos aqui? Temos, por exemplo, o que é que é um Flow, o que é que é um ZK Ledger, o que é que é Bitcoin, um curso de iniciação de Bitcoin que é gratuito, passam 20 minutos, vocês podem ver isto, é fixe. Podem ver aqui os artigos mais lidos, por exemplo, minerar Bitcoins, o que é e como funciona, se vocês clicarem aqui, têm, reparem bem, o artigo não é assim tão pequeno quanto isso. Portanto, isto é minimamente completo. Vocês têm aqui a parte da mineração, a cooperação expulsar, as recompensas, anda por aqui, o que é que é preciso para vocês minerarem, a dificuldade da mineração que eu também já aqui falei, as taxas de hash, entre muita, muita coisa e depois, obviamente, tem os comentários onde vocês também podem ver as respostas, podem ver perguntas por aí fora. Pois, por fim, é uma questão de vir aqui às carteiras e decidir comprar, é uma questão de verem qual é que é o valor da Bitcoin, é uma questão de verem a Ripple, a Ethereum, a Dash, para aí fora, até os próprios euros, quanto é que vocês têm e depois, se quiserem comprar, é chegar aqui, mandar comprar, dizer o que é que querem comprar, quanto é que querem pagar, onde é que queres receber, como é que queres pagar e depois a seguir, pagar. Malta, como sempre, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre a Tron, perguntem. Se tiverem outras sugestões, digam. Grande abraço. Não se esqueçam de se adicionar ao Discord e ao Instagram onde nós falamos sobre criptomoedas. Grande abraço. Até à próxima. Próxima.